Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como baixar e instalar sem vírus o editor de imagens gratuito Krita. Para isso eu vou usar o site do Ninety, www.ninety.com Vou deixar o link deste site aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá e vir direto para cá. Aqui no site você procura por Imaging, acho que fala assim, né? E clica no balãozinho do Krita aqui, está vendo? Clica nele, baixa a barra de rolagem e vem em Get Your Ninety. Clica aqui em Get Your Ninety. Eu estou usando o navegador Google Chrome, por isso o executável apareceu aqui no canto inferior esquerdo. Caso você esteja usando outro navegador, o executável pode aparecer em outro lugar. Você clica onde aparecer, ok? Vou clicar aqui. Ele vai começar o setup aqui, está vendo? Isso não está aparecendo no vídeo, mas vai aparecer aí na sua máquina. Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste computador? Você clica aqui sim. A partir de agora você não precisa fazer mais nada. Ele vai fazer o download do programa e automaticamente, depois de acabar o download, ele começa a instalação. Eu vou cortar aqui o vídeo e volto quando tiver acabado já o download e a instalação, ok? Prontinho! Não demorou nem dois minutos. Nós fizemos o download e instalamos o programa Grita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!